Uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, definiu novas regras para a atuação dos motofretistas. Três meses após ela ter sido colocada em prática, apenas 4 mil dos 30 mil profissionais de Belo Horizonte regularizaram a situação junto ao órgão de trânsito. E é bom que o restante se apresse. O prazo termina no dia 31 de agosto e não será prorrogado. Esta moto está toda dentro da lei. Equipada com antena, mata-cachorro e bagageiro do tamanho correto, ela já foi, inclusive, emplacada na categoria aluguel. Renato, o dono, fez tudo isso para evitar problemas com a fiscalização. Eu dependo da moto, ela é meu sustento e da minha família. Se eu não tivesse regularizado, se eles prendessem ela, ia ficar complicado para mim. Então resolvi regularizar. Em Belo Horizonte, são cerca de 30 mil motofretistas. Destes, aproximadamente 4 mil fizeram o cadastro e estão regulamentados. Número que equivale a pouco mais de 13% do total esperado. Por enquanto, quem trabalha como motofretista deve ter a moto equipada com os itens de segurança. E isso, segundo a Polícia Militar, já vem sendo cobrado nas fiscalizações. No ato da fiscalização, o agente de trânsito está cobrando os documentos de porte obrigatório do condutor, que é a CNH e o CRLV do veículo em dia, mais os equipamentos obrigatórios da motocicleta. Mas os motofretistas não devem se descuidar. A partir do dia 31 de agosto, a placa vermelha e o curso de especialização também serão exigidos. De acordo com o chefe da Divisão de Habilitação do Detran Minas, o órgão está preparado para receber a demanda. O acordo com a Polícia Militar, com o Ministério Público, é que a partir de 31 de agosto, todo mundo vai ser multado se não estiver regulamentado. Então o Ministério Público pediu um ofício para cada município, para que também o prefeito regulamente a legislação, que ele também vai incorrer em sanções. Então a prefeitura que não regulamentar vai incorrer nas sanções previstas em lei. Então o Ministério Público pediu um ofício para cada município,